Olá a todos! Meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E hoje eu vim responder a tag das crocheteiras, tá bom? Vou responder ao desafio. A criadora dessa tag foi a Edileuza Paulina Crochê. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dela, tá bom? Pra vocês irem lá e visitar. Bom, eu fui desafiada pelo Amor em Cada Ponto da Isabela Carvalho Barros. Também vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá visitar o canal dela, tá bom? Então, vamos lá começar a responder a tag das crocheteiras. Bom, a primeira pergunta é, tem quanto tempo de crocheteira? Bom, eu faço crochê desde os meus 17 anos. Foi quando eu aprendi realmente a fazer o crochê, tá bom? E eu faço crochê desde os 17, mas eu faço pra venda há uns 10, 11 anos. Agora que eu sobrevivo apenas do crochê, vai ter 8 anos, tá bom? Então, qual foi a sua primeira encomenda? A minha primeira encomenda, quem fez foi o meu pai, gente. Ele me encomendou um par de tapetinhos. Eu tirei o modelo de uma revista, ele era todo em redinha, inteiro em redinha cru, a beiradinha eu fiz em roxo e eu fiz duas florzinhas, parecendo um copo de leite roxo. E eu cobrei 50 reais nessa encomenda. Já há uns, há quase uns 12 anos atrás, mais ou menos, ele me encomendou. Ele ainda tem esse tapete, tá bem velhinho, mas eu não tenho a foto desse tapete pra mostrar pra vocês. Mas esses dias eu fui lá e o tapete tava lá ainda. A terceira pergunta, como crocheteira, qual foi seu maior desafio? Gente, tanto o meu, quanto, acredito que pra todo mundo, o meu maior desafio foi o tempo. O tempo de você conseguir fazer o crochê, de você se organizar, porque quando eu comecei, eu tinha um filho pequeno e o segundo filho tinha acabado de nascer. Bom, gente, voltando aqui. Então, o meu maior desafio realmente foi o tempo, porque com duas crianças pequenas, casa e tudo mais, você organizar certinho o tempo de fazer crochê, o tempo da casa, o tempo dos filhos. Gente, é complicado. E eu acredito que é complicado pra todo mundo, mas assim, pra mim no começo foi realmente o tempo. E hoje em dia ainda é o tempo, porque pra mim 24 horas é pouco. Pra mim o dia tinha que ser mais longo, porque pra mim é curto o tempo ainda. Bom, vamos lá pra quarta pergunta. Você trabalha mais com encomenda ou pronta entrega? Gente, eu sempre trabalhei com encomenda. Toda minha vida foi só com encomenda. Então, eu já tô muitos anos aí. Agora faz três meses, mais ou menos, que eu comecei a fazer pronta entrega. E eu estou adorando fazer pronta entrega. Devagarzinho eu tô trocando. Estou pegando menos encomenda, porque eu tenho pronta entrega aqui. Então, a minha cliente vem, já vê o tapete pronto e leva. E quando eu recebo encomenda, eu também mostro o que eu tenho a pronta entrega. Aí ela tem a opção de realmente encomendar ou já levar o que tá pronto. E geralmente elas levam a pronta entrega. Mas, pego encomenda sem problema nenhum. Adoro fazer encomenda também. Já levou calote? Você sim? Como foi? Sim, gente. Eu já levei calote. Há mais ou menos uns cinco anos atrás, a senhora que morava na minha rua, ela foi fazendo o enxoval do filho dela, porque ele ia casar. Então, eu ia crochetando, ela ia pagando e assim a gente foi. Eu fui fazendo o enxoval da casa dele inteirinho. Só que chegou uma época que eu fiz mais crochê do que ela me pagou. Então, eu levei um calote de 600 reais na época. 600 reais na época era quase um salário mínimo. E esse calote foi assim, muito doloroso, porque com criança pequena, aquele ano foi difícil. Se eu não me engano, meu filho, ele tinha sido operado ainda. Então, eu precisava de dinheiro e recebia esse calote. A minha sorte foi que o Leandro, que é o meu esposo, ele trabalhava em outro serviço. Então, assim, foi difícil aquele ano. E por que eu levei o calote, gente? Eu levei o calote porque eu fiz mais do que ela pagou e também porque ela se mudou de cidade. Ela foi pra outra cidade, mudou o número de telefone, mudou tudo. Eu sei pra cidade que ela foi. É meio distante, não tem como ir lá cobrar ela. Mas se ela estivesse aqui, seria muito mais fácil. Nem que eu fosse recebendo picadinho. Pouco dinheiro por mês até, nem que ficasse um ano pagando. Mas que pagasse, né? Então, esse foi o meu grande calote. Depois disso, eu nunca mais recebi calote. Foi pra prender. Essa foi dolorida e foi pra prender. Então, vamos lá. Já fez alguma encomenda e quis ficar com ela? Gente, eu adoro encomenda complicada. Confesso. Adoro aquelas encomendas cheias de pontinho que vai, que volta, que reborda. Eu acho que eu sou meia doida, mas eu adoro essas encomendas. Então, quero ficar com todas essas. Mas a minha paixão é o barbante peludinho. Sempre que eu faço um tapete peludinho, eu quero ficar com ele. Vou deixar algumas fotos aqui de alguns que eu já fiz, tá bom? Mas, assim, eles são minha paixão. Quero ficar com todos eles. Qual foi a sua maior encomenda? Gente, eu faço bastante peça grande. Então, minha primeira maior encomenda foi um tapete de sala. Vou deixar a foto pra vocês. Ele não era tão grande, porque ele tinha um metro e meio por dois e meio. Então, foi o meu primeiro, assim, tapete grande. Gente, ele era todo feito em barbante peludinho. Talvez seja isso também que eu gostei. Em cinza, com umas flores. Se eu não me engano, flor de maio, o nome delas. As flores eram desse tamanho, assim. Ele era cheio daquelas flores. Passei, nem lembro quanto tempo eu passei fazendo ele. Porque foi no começo. Depois, eu também fiz manta pra sofá. Fiz duas mantas pra sofá em square. Aqueles quadradinhos de vovó. Vou deixar a foto aqui também, que se eu não me engano, eu tenho. Foi duas mantas e quatro capas de almofada. Pra mesma pessoa, se eu não me engano. E eu também faço bastante tapete grande, de dois metros e meio. Eu tenho algumas fotos de peludinho também. Vou deixar aqui, gente. A foto dos tapetes de um metro e meio. Já fiz tapetes maiores, de um metro e oitenta, até dois metros redondo. Se eu achar foto, eu vou deixar aqui. Mas eu não tenho certeza se eu tenho desses grandes. Eu acho que eu tenho uma bola de futebol, se eu não tô enganada. Que ela era bem grandona. Então, tudo que eu achar grande, gente, eu vou deixar na foto aqui pra vocês verem, tá bom? Depois, a oitava pergunta. Quando a cliente diz que está caro, o que você diz? Gente, eu tenho, assim, uma gama muito grande de valores. Então, se eu postei uma foto, a cliente veio e perguntou o preço, eu falo assim, ai, tá caro. Eu mostro outro tapete. Eu dou duas opções pra ela. Eu divido no cartão, eu falo assim, nossa, mas eu divido no cartão, não sei o que, não fica tão pesado. Ou eu mostro outro modelo. Eu falo assim, ai, tá caro esse. Mas eu tenho esse, eu tenho esse. São esses valores. Também divido. E vou fazendo assim, gente. Não perco encomenda. Se a cliente diz que tá caro, eu mostro outras opções. Porque eu tenho vários preços. Eu tenho um tapetinho simples de R$25,00. E eu tenho o mesmo tamanho de tapete, até R$200,00. Então, às vezes, ela gostou desse aqui de R$200,00. Mas não quer dizer que esse aqui de R$25,00 não vai agradar ela, né? De R$25,00, de R$30,00, de R$45,00. Então, assim, não perca a cliente. Eu vou mandando foto, eu vou mandando valores. Mando também a forma que eu divido. Olha, esse eu consigo fazer em duas vezes. Olha, se você levar esse com esse, eu faço em três vezes. Ou então, você quer dividir em mais vezes, eu divido. Mas os juros da maquininha ficam por sua conta. Ela também aceita. Então, eu dou opções. Eu sempre dou opções pras clientes. E vou fazendo assim. Mas, sem vender, eu não fico. Depois, já levou prejuízo? Não. Nunca levei prejuízo em uma peça. Eu sempre... Acho que como eu faço crochê há algum tempo, mais ou menos, a gente sabe o tempo que vai levar e o peso da peça. Já aconteceu de eu ter cobrado muito caro. O que eu faço? Quando eu cobrei muito caro, a cliente aceitou, eu dou desconto pra ela. Porque eu também não acho justo. Eu achei que ia ser uma coisa e não foi. Então, eu dou desconto. Se vocês viram, eu tenho um par de tapetinho preto. Que era pro banheiro de uma cliente. Eu cobrei um valor. Mas, gente, quando eu fiz o tapete era minúsculo. Porque o banheiro dela era pequeno. Então, tem um tapetinho lá de 29 centímetros. Tinha um tapetinho de 30 centímetros. E eu cobrei um valor que não condizia com o que eu ia entregar pra ela. Então, sim, eu dei desconto pra ela. Porque eu também não achei justo ela pagar tudo aquilo por uma encomenda tão pequenininha que eu gastei tão pouco. Então, não levei prejuízo. Mas, já dei desconto por ter cobrado muito caro em uma peça. A décima, já presenteou alguém com as suas peças? Sim, gente. Eu presenteio a toda hora com as minhas peças. Teve um Natal que eu peguei todas as minhas sobrinhas e fiz tapetinhos pequenininhos. Pequenininhos, não. De mais ou menos 70 centímetros. E embrulhei todos eles em papel de cor que não dava pra pessoa ver que cor que era o tapete. E presenteei a minha família. Mas, foi assim, sortido. Fiz várias cores, coloquei nesses papelzinhos e cada um catou um pacotinho sem saber o que tava dentro. Então, eu já presenteei toda a minha família no Natal e dou algumas peças avulsas também. Como crocheteira, qual é o seu maior sonho? Gente, o meu maior sonho como artesã crocheteira é que a gente seja reconhecida. Porque eu sou artesã, eu trabalho com artesanato, eu sou reconhecida na minha cidade por ser artesã. Mas, eu não sou reconhecida pra grandes empresas. Por quê? Eu pago, eu tenho CLPJ, tudo certinho, como crocheteira, artesã. Mas, eu consigo no banco, por exemplo, ter cartão de crédito. Mas, eu não consigo comprar parcelado em grandes lojas. Quando eu dou o meu nome e quero parcelar, não tenho lerite. Porque eu sou artesã, eu mesma trabalho pra mim mesma. Então, não tenho lerite. Então, eles não me reconhecem. Sempre eu tenho que comprar no nome do meu esposo. Então, eu gostaria que todas as formas de trabalho fossem reconhecidas em todos os lugares. Não só pros bancos, né? Então, esse é o meu maior sonho. Que toda a classe seja reconhecida. Seja artesão de pedraria, seja de pintura, seja todos os trabalhos que hoje em dia a gente paga, mas a gente não é reconhecida. Tá bom? Então, esse é o meu maior sonho. Bom, gente, foram essas as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. E, por favor, vão no canal da criadora dessa tag. De quem me desafiou, agradeço muito. E agora, eu vou desafiar duas pessoas. Espero que vocês gostem do desafio, assim como eu gostei. Bom, então, vamos lá. A primeira que eu desafio é a Fran Artes em Crochê. Vou deixar o link dela também aqui embaixo. Vão lá ver o canal dela. E o meu segundo é o Emerson Marks Crochê. É a Fran Artes em Crochê e o Emerson Marks em Crochê. Também vou deixar o link dele aqui embaixo. Vão lá no canal dele. Tem bastante videoaula. A Fran tem bastante vlog. Adoro esses canais. Vivo lá. Muito feliz que eles aceitaram. E Amor em Cada Ponto também, gente. Tem até vestuário lá. É muito bonito o canal deles, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Leia todos os comentários, tá bom? Um beijão a todos e tchau, tchau. 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 Tchau.